De volta ao Goiás, após o acesso para a Série A no ano passado, o atacante Dada Belmonte se tornou um dos titulares desde a chegada do técnico Jair Ventura. Com a camisa do Verdão, o jogador anotou três gols em 2021, mas não escondeu a ansiedade para balançar as redes pela primeira vez na elite do futebol brasileiro. Minha primeira Série A, mas estou buscando melhorar muito para fazer esses gols que eu estou precisando muito. É um campeonato muito difícil, mas vamos buscar melhorar na semana para buscar fazer esse primeiro gol que é mais importante. Esse ano eu estou tentando buscar o primeiro gol porque é importante para todos nós e para mim principalmente, mas hoje eu estou pensando só no Goiás, porque assim, hoje o sistema nosso, eu estou fazendo uma função muito tática, tenho que marcar e tenho que atacar. Então hoje eu me sinto à vontade porque eu faço isso, todos os clubes que eu passo eu faço isso. Então hoje eu me sinto mais à vontade no Goiás porque eu me sinto em casa. Aos 25 anos, Dada estava no Água Santa antes de retornar ao Goiás Esporte Clube. Muito utilizado na campanha do acesso, o atacante disputou 36 jogos na temporada passada, oito deles como titular. Tímido e com poucas palavras, o atleta revelou que a passagem pelo futebol paulista foi importante para o seu amadurecimento. Um Dada mais experiente, tive o ano passado, busquei aprender muito com os jogadores que estavam aqui no Goiás e esse ano eu acho que vou ter mais experiente e com mais vontade de vencer. Sob o comando de Jair Ventura, Dada já foi utilizado na função de ala na vitória sobre o Santos por 1 a 0. O jogador destacou que independente da posição, o que ele quer é ajudar a equipe esmeraldina. Eu estou preparado para fazer aquela função. O professor optou por me colocar ali naquela posição de lateral. Aqui eu estou só para ajudar o Goiás e ajudar o professor em que precisar. Se for para jogar pelo meio, se for para jogar pelas pontas, lateral, estou aqui para ajudar o Goiás. No sábado, o Verdão recebe o Bragantino no estádio Aile Pinheiro em partida válida pela oitava rodada do Brasileirão. E na próxima terça, volta a enfrentar a equipe paulista, mas dessa vez pela terceira fase da Copa do Brasil, em jogo decisivo na busca por uma vaga nas oitavas de final da competição. No entanto, Dada frisou que o esmeraldino precisa pensar jogo a jogo. Primeiramente, vamos pensar no brasileiro, porque nós temos que pontuar. Em casa, três pontos tem que ser a certeza, porque dentro de casa, nesse brasileiro, não podemos perder ponto em casa. Então, vamos pensar logo primeiro no Bragantino em casa, depois vamos ver o que acontece lá em Bragança. No jogo de ida, na Serrinha, o time paulista venceu o Goiás por 2 a 1. Mas para Dada Belmonte, o esmeraldino evoluiu e hoje está mais preparado para encarar o Bragantino. Antes era um time, eu acho, era um time que não estava organizado, taticamente. Hoje nós somos um time bem organizado, taticamente. Para entrar na nossa defesa é muito difícil e quando nós temos oportunidade, nós matamos. Então, hoje nós somos outro Goiás, um Goiás que vai dar muita alegria ao torcedor esmeraldino.